E aí Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o frio deu uma trégua aí né, agora tá fazendo 12 graus positivos, graças a Deus. Glória a Deus. Não tava aguentando mais ficar em casa sentindo frio mano, tipo, como vocês viram no jornal aí, a temperatura tava tudo abaixo de zero. Porque tipo, uma massa de ar do Ártico veio pra cá né, e aí mano, tava muito frio velho. Tinha lugares aqui nos Estados Unidos que tava menos 50 velho, mó loucura, tá ligado? Aqui não chegava tanto né, aqui o máximo foi menos 17. Mano, com a temperatura dessa não tem como você trabalhar velho. Então eu resolvi sair um pouco de casa né, porque mano, o frio dá vontade de fazer nada né. Agora que esquentou um pouquinho, então eu resolvi sair, esticar as pernas né, fazer um pouco de exercício que é bom também né. É verdade, quer dizer, às vezes é verdade. Então galera, hoje eu vou falar de uma coisa, um assunto delicado, meio chato né, que acontece muito aqui nos Estados Unidos né. Eu não queria que acontecesse né, mas, infelizmente, todo mundo que vem pra cá vai passar ou já passou por isso alguma vez na vida né. É um calote, do francês, calote. Eu tô rindo pra não chorar velho. Vídeo de hoje galera, é mais um alerta mesmo, pra quem pretende vir pra cá né. É uma coisa que acontece muito aqui né. Primeiro de tudo né, por quê? Por que que os brasileiros não pagam né? Por que que eles fazem essa palhaçada aí com quem tá chegando ou com quem... Na verdade não importa se você tá chegando agora, se você tem muito tempo aqui. A verdade é que sempre vai ter alguém querendo enrolar você velho, sempre. Do tempo que eu tô aqui nos Estados Unidos, eu já ouvi muitas histórias desse tipo. Ontem mesmo eu ouvi de um amigo meu, a moça foi trabalhar com esse rapaz aí na construção né. Ajudando a parte elétrica lá né, instalar aquelas lâmpadas de saída de emergência sabe, esse tipo de serviço assim né. A moça trabalhou e já faz duas semanas que o cara não paga ela. Duas semanas nos Estados Unidos é muito tempo velho. E assim, é mais de 500 dólares. Aqui nos Estados Unidos é normal, a gente recebe por semana né. Você conta com dinheiro naquela semana né, e aí quando não vem, fica bem complicado na verdade. Tá começando a esfriar já. Então vamos lá, o que que acontece né. Toda semana, pelo menos um desses posts acontece aqui nos Estados Unidos né. De fulano que trabalhou pra ciclano e não recebeu né. Vamos entender porque que isso acontece né. A maioria das pessoas que vem pra cá, que tem muito tempo de Estados Unidos né, que é imigrante. Elas começam trabalhando pra alguém, depois vai pegando contato aqui, contato ali, aprende a trabalhar e monta uma empresa né. Só que a maioria das pessoas que vieram pra cá, a maioria não tem estudo né. Não chegou num, muitas vezes nem terminou a escola, ou quando terminou não fez uma faculdade né. Tirando por esse ponto, as pessoas não tem um conhecimento adequado financeiro né. Então são, normalmente são pessoas simples né, então elas montam a empresinha delas lá né. E não sabe muitas vezes administrar né. Primeiro de tudo, não sabe o que que é capital de giro né. Galera que estudou um pouquinho, já tem uma noção né. Capital de giro é o que? É um dinheiro que você tem pra manter a sua empresa rodando né. Por exemplo, é um dinheiro que vai cobrir seus custos fixos, custos variáveis né. Por exemplo, se você tem um escritório, o custo fixo seria uma conta de luz né, que vai vir todo mês né. Uma conta de internet, uma conta de telefone né, isso é um custo fixo né. Custo variável, aí vai depender de, sei lá, de serviço por exemplo. Cliente fez um orçamento com você e você precisa comprar material né. Pra cada cliente diferente, vai um tanto de material diferente né, isso aí é um custo variável então né. Um exemplo bem simples assim. Capital de giro é justamente pra isso né, pra você cobrir esses tipos de custos né. Só que o que acontece, as pessoas que montam empresa aqui, elas não tem essa noção né. E muitas vezes elas trabalham com o dinheiro do cliente né. Por exemplo, elas vêm e fecham o negócio com a pessoa. A maioria das vezes é um negócio de boca né, não tem um contrato né. O contrato é tipo, palavra tá ligado. Eu fico pensando nisso e parece tipo que a gente tá no século passado tá ligado. Mas é o que acontece aqui né, as pessoas elas trabalham na base da confiança né. E aí é onde que começa o risco né, quando você trabalha na base da confiança. Por quê? O pessoal não tem nada firmado com você né. Tipo, não tem, não vai ter nenhuma prova que você fez o trabalho pra ela né. No máximo testemunhas né. Você trabalhou com ela, ou que você fez um trabalho pra ela né. E aí já abre brecha pro famoso calotê né. O calote. Mas muitas das vezes também nem é por causa disso. As pessoas tem dinheiro e são filha da p*** mesmo tá ligado. Desculpa o termo né. Porque tem o dinheiro mas não quer te pagar. As vezes por implicância mesmo né. Qualquer motivo é motivo pra não te pagar. Essa é a verdade aqui né. Então eu tava falando sobre o capital de giro né. Como as pessoas não tem noção do que é o capital de giro. Elas usam o dinheiro do cliente. Como assim? Fechei uma casa por 14 mil dólares por exemplo né. Aí a pessoa entra em acordo com o dono da casa ou com o dono do negócio né. E fala assim. Ah você me paga metade agora e metade quando eu terminar né. E aí a pessoa paga metade né. E assim. O que que acontece? Muitas pessoas elas pegam esse dinheiro aí. E pagam as contas dela né. Tipo. Paga ela todas as dívidas que ela tem. Paga o que tava devendo pras pessoas que contratou né. E aí. Acaba o dinheiro né. Ela vai ter que fazer o serviço na outra semana né. Porque tipo. Esses serviços podem durar até uma semana assim né. Pelo menos na minha área né. A gente conta sempre uma semana para ficar tranquilo para desenvolver o trabalho né. Então. A pessoa vai ter que trabalhar a semana inteira né. Muitas vezes ela trabalha em dois trabalhos diferentes né. E o que acontece? Acaba o dinheiro. Ela não acabou o trabalho. Ela vai ter que trabalhar na outra semana para terminar o trabalho. Não tem dinheiro para receber. Tem gente para pagar. E aí é onde começa a bola de neve entendeu. Então. Igual eu falei. Muitas vezes não é sacanagem da pessoa. É falta de administração né. A pessoa não tem noção de administrar o dinheiro né. Não tem noção de quanto que entra. De quanto tem que sair. E de quanto tem que ficar né. Então. Não vou dizer também que todas as pessoas são desonestes né. Pode acontecer da pessoa não te pagar na hora. E ela dá uma desculpa né. Que você pode aceitar ou não né. E falar que vai te pagar mais para frente né. E aí é o que eu. Igual eu estou dizendo. Ela pode te pagar ou não né. Aí como que eu vou distinguir. Se a pessoa vai me pagar ou não. Não tem como saber né. Porque cai naquela história. Você não conhece a pessoa. Você não sabe de onde ela veio né. Você não sabe a educação dela né. Eu mesmo como já falei para vocês. Já passei por isso daí né. Logo quando eu cheguei aqui né. Eu não tinha noção de nada né. Pô. Quando você chega. Você está num país novo. Você não sabe como que funciona né. Você espera que. As pessoas que estão há mais tempo aqui. Te ajudem né. Te dê uma. Uma direção norte né. Eu já passei por isso daqui né. Eu trabalhei para uma pessoa. Assim. Ela não tinha noção de capital de giro. Não tinha noção de. De ter um dinheiro guardado. Para você. Manter a empresa né. Porque quem tem empresa sabe. Você tem que ter o seu dinheiro. E tem que ter o dinheiro da empresa. São duas entidades diferentes né. A empresa tem que pagar um salário para você. E a empresa tem que ter o dinheiro dela. Para a empresa se manter né. O que que eu quero dizer com se manter. É você ter dinheiro para você pagar o mínimo. Por exemplo combustível. Você ter dinheiro para pagar o seu pessoal né. Cobrir gastos com. Gastos que você não espera né. Então. Esse é o dinheiro da empresa né. A empresa tem que ter esse dinheiro né. E aí essa pessoa não tinha essa noção né. Então. O que acontece. Ela pegava o dinheiro que era da empresa né. E pagava. Pagava as contas dela né. E aí se sobrava tipo. Ah. Vou pagar combustível. Vou pagar. Vou pagar a galera que eu contratei né. E não é assim que funciona né. Então o que acontece. Muitas das vezes. Essa pessoa se apertava com as contas dela né. E assim. Eu para ajudar a pessoa. Eu falava assim. Não. Paga suas contas lá. E assim. Assim que você receber de novo. Você me paga né. E aí. Eu mesmo. Abri a brecha para o calote né. Porque. Eu acabei tirando do meu né. Para ajudar outra pessoa. E a pessoa não retornou o dinheiro que era para mim né. Então. Essa é uma das possibilidades que acontecem aqui né. As vezes a pessoa não é filha da p***. Mas ela só. Não consegue. Ela não tem noção de como controlar o dinheiro dela né. A principal dica que eu dou aqui. Nossa. Já estou ficando com frio já. Está gelando de novo. A principal dica que eu vou dar aqui é. Se a pessoa atrasar uma semana de pagamento com você. Sai fora dela. Tipo. Não. Não importa a desculpa que ela dá tá ligado. Porque. Você não conhece a pessoa. Primeiro de tudo né. Aqui a necessidade das pessoas é questionável né. Então. Atrasou uma semana. Uma semana é o máximo velho. Sai fora do cara. Procura outro trampo. Porque. Se atrasou uma semana. Pode atrasar outra. Pode atrasar outra. Então é muito melhor você. Perder um tempo procurando outro trampo. Do que. Trabalhar de repente a segunda semana pra pessoa. E a. E você. Ficar duas semanas sem receber. Aqui nos Estados Unidos. Você tem que acreditar. Desacreditando das pessoas. Infelizmente né. Porque. Igual eu falei. É. Você não conhece as pessoas. Você não sabe. A criação delas. De onde elas vieram né. É diferente você. Fazer um amigo aqui. Fazer um amigo. No Brasil né. No Brasil. As pessoas são muito mais. Próximas né. Por. Sei lá. Tem um carinho maior né. Aqui. Parece que é cada um por si. Tá ligado. Então. É. A pessoa fica te devendo. E não tá nem aí. Se você tem conta pra pagar. Se você tá passando fome ou não né. Se você tá precisando daquele dinheiro ou não né. Qual que é o propósito desse vídeo aqui. Não é. Assustar ninguém. É. Falar que tudo é ruim. Porque não é tudo. Tudo ruim não. Se não. Todo mundo tinha voltado pro Brasil. Não é mesmo. Mas. Essas coisas existem né. Então. É mais pra alertar. Pra pessoa. Pra você ficar preparado. Porque isso pode acontecer. E. Assim. Eu gosto de trazer a verdade pra vocês né. A realidade do que acontece né. Porque muita gente só mostra a parte boa dos Estados Unidos né. Que é maravilhoso né. Que você ganha bastante né. Mas não conta os perrengues que você passa né. Então. Esse é um dos principais perrengues que você pode passar né. Então. É mais pra você estar avisado. E. Poder agir né. Antes que aconteça. Beleza. Olha esse gelo aqui galera. Não é brincadeira não mano. Tá frio velho. Então. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí né. Se gostou já sabe. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. E ativa o sininho das notificações. Pra não perder os próximos vídeos. Beleza. Vídeo. Vídeo toda segunda e quarta-feira. Às 8 da noite. Horário de Brasília. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu sou Neru. E te vejo no próximo vídeo. Bye bye. Tchau. 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 Tchau.